32 agora, minha gente, vamos conhecer um pouco da história de uma turminha que deu muito show na Copinha do Brasil de saltos ornamentais. Foram conquistadas 38 medalhas na modalidade. Os detalhes agora é com a nossa querida Thaisa Aureliano, que conta os detalhes pra gente. Olha a turminha do futuro aí, ó, de um futuro real, da realidade, de um presente e de um futuro que já começou muito cedo. Vamos lá, medalhistas! No começo deste mês de maio, Bernardo competiu em Brasília. Nunca tinha disputado um título nos saltos ornamentais fora de João Pessoa. Voltou com dois ouros. Bernardo ganhou duas medalhas de ouro, foi a sua primeira competição fora aqui, né, de João Pessoa. Foi difícil, foi fácil, conta pra gente. Foi difícil. Por quê? Porque eu tive que se esforçar muito. Então os seus competidores eram fortes. Mas deu um nervoso assim na hora de saltar? Deu, muito. Mas aí você estava preparada. É. Tem que juntar o quê assim pra sair tudo certinho? É a postura, é a força, é o impulso? Conta pra gente. A postura e o impulso. Tem que sair ideal pra poder o salto sair bem. A delegação de saltos ornamentais do Grêmio Vila Olímpica Paraíba e Instituto ProBrasil disputou a Copinha Brasil na modalidade e conquistou 38 medalhas, sendo 21 de ouro. Os atletas têm entre 6 e 13 anos de idade. O resultado coletivo se tornou ainda mais importante, porque foi o estado com o maior número de vitórias na competição. Pela primeira vez, uma equipe paraibana de saltos ornamentais trouxe tantas medalhas aqui pro estado de uma competição nacional. A gente já vinha, né, há mais de dois anos trabalhando firme, descobrindo novos talentos pra essa modalidade, crianças muito novas que a gente iniciou, com 6 anos, 5 anos. E com o longo desses dois anos a gente foi preparando elas, né, e com o ritmo de treino até puxado, mas que eles responderam muito bem e se prepararam também bastante. E nós conseguimos fazer uma boa apresentação lá em Brasília. E aí a preparação, ela continua, né, porque se campeonato acontece duas vezes ao ano, o que é que vocês vão fazer de diferente e quem sabe trazer até mais que 38 medalhas? É, na verdade, os saltos ornamentais é um desafio diário. A gente nunca pode estar contente com o que já passou, né. Então a gente tem que sempre trabalhar, buscar novos saltos, saltos mais difíceis, pra que a gente possa se manter sempre no topo dos saltos ornamentais infantis no Brasil. A gente tá tendo bastantes cursos e bastante capacitação, né, principalmente, como eu falei, essa idealização de Brasília, de trazer isso pra cá. Então tem dois anos nós estamos aqui e dois anos apareceu o resultado bem rápido trazendo essa técnica de lá. E aí como é que foram as competições esse ano, né, porque eu soube que tem duas competições ao ano da Copinha Brasília. Isso, a gente teve a primeira agora, né, que a gente foi muito bem e a gente vai ter a segunda em setembro em São Paulo. E esse recorde pode melhorar ainda mais no segundo semestre, quando tem mais uma temporada da competição, desta vez em São Paulo. É a chance de Isa substituir a medalha de prata por outra de ouro. Isa, conta pra gente, esse ano você veio com duas medalhas, foi melhor do que o ano passado? Não, não. Por quê? Porque ano passado eu ganhei as duas de ouro. Mas aí você tá treinando, né, pra ficar boa nesse? Sim. E aí vai ter outra competição ainda esse ano, será que vai vir dois ouros aí? Eu acho que vai. Por quê? Porque eu vou me esforçar muito. As crianças que querem entrar no esporte podem procurar a Vila Olímpica Paraíba, que fica no bairro dos estados. Nós trabalhamos com as escolinhas, né, durante duas vezes por semana, uma hora e quinze. E trabalhamos também pra crianças que são selecionadas, né, a gente faz testes com crianças e elas, estando dentro daqueles critérios que a gente precisa pra o alto rendimento, imediatamente a gente seleciona elas e elas começam a participar dos treinamentos e seguindo esse ritmo que todos estão seguindo agora. Qual o perfil de um atleta mesmo que infantil, mirim, né, pra saltos ornamentais? Olha, saber nadar, né, isso é importante. Ser destemido, corajoso, né, e ter muita vontade. O resto a gente consegue fazer aqui. Que bacana trazer essa informação, inclusive como forma de incentivo. De incentivo, inclusive, porque nesse momento, claro, que vai muito do desejo da criança, mas diz muito sobre o incentivo dos pais, para que estes incentivem, para que estes coloquem os filhos nesse caminho, que é o caminho de você já começar cedo enfrentando os desafios, já começar cedo focando nas oportunidades, já começar cedo da vida tendo algumas metas que devem ser cumpridas, tendo a ter disciplina e, claro, acima de tudo, começando muito cedo a fazer atividade física, porque isso, sem sombra de dúvidas, é um caminho que não tem pra onde correr pra ter qualidade de vida. Então, parabéns aos meninos e às meninas, às 38 medalhas nos saltos ornamentais, que tiveram, inclusive, estão essas medalhas aqui agora na Paraíba, a Paraíba fazendo bonito nessa copinha do Brasil, com os nossos futuros, futuros esses que já estão, inclusive, ó, a todo vapor. Essa é a nova geração e o que a gente deseja para a nova geração é exatamente isso. É uma nova geração com disposição, uma nova geração com disciplina, com aprendizagem, fazendo coisa boa, é isso que criança tem que aprender. E é exatamente nessa fase da vida que a gente tem que dizer, o caminho é esse daqui, ó, o caminho é esse daqui, porque senão o mundo vai ensinar a coisa. E a coisa que o mundo ensina, minha gente, não queira nem saber o que é que esse mundo hoje em dia está ensinando. Então, você que é pai, você que é mãe, tem que pegar no braço o seu filho mesmo e fazer isso daqui. A prática do esporte, inclusive, o poder público precisa intensificar ainda mais. Centro de esporte para os demais bairros da nossa cidade. Nós temos alguns centros aqui, como, por exemplo, a Vila Olímpica, alguns espaços públicos que são, que proporcionam esse tipo de atividade. Mas a gente precisa ter mais, mais investimento para que as pessoas possam fazer nos bairros, nas cidades do interior, esse tipo de prática e de esporte, que vai muito mais do que uma competição e sim é uma grande fronte de transformação na vida das pessoas e, principalmente, das nossas crianças. Parabéns! Parabéns, garotada! Minha gente!